Boa tarde a todos. Bom, primeiro, a inovação, a ousadia leva riscos. O PSDB resolveu abrir um processo com grau de democratização, utilizando tecnologia para facilitar e chegar à vida do eleitor. E o fácil é ser inerte, o fácil é ficar acomodado. Nós tivemos o de sabor de não funcionar o processo no domingo, na segunda-feira, um trabalho muito intenso de todo partido, e, de modo especial, com agradecimento e sinergia de todo o conjunto técnico e político das candidaturas de João Doria, de Arthur Vigílio e de Eduardo Leite. O nosso corpo técnico chegou a um entendimento de que, dentro das características, das possibilidades do tempo, do rigor técnico dos testes, e não haver ainda nenhuma tecnologia absolutamente robusta para algo como o PSDB exige, nós escolhemos uma empresa que vai iniciar o processo amanhã, de retomar o processo de prévia de PSDB, amanhã, no mesmo horário da tradição eleitoral brasileira, de 8 da manhã às 17 horas, nesse sábado. O partido está divulgando agora, nos seus meios de comunicação, o processo explicando como é o acesso a esse voto, como ele se dá, e possamos, sabendo ainda de todos os desafios, de quanto essas prévias do PSDB também despertam atividades e atenções que, muitas vezes, levam a não interesse no que acontece. Nós nos preparamos da melhor forma possível, vamos nos preparar ainda ao longo de toda essa tarde, com as formalidades necessárias, as campanhas iniciam o seu momento de comunicação com todos os seus filiados, os seus militantes, os seus eleitores, para que amanhã o processo possa ser retomado. Amanhã às 8 de que horas e que horas? Amanhã de 8 da manhã, às 17 horas, o mesmo horário que se dá, o processo de eleições na justiça, do horário de justiça eleitoral. E a ideia é que nós possamos fazer, tão logo em serre, possamos fazer um processo de apuração. Uma parte dos votos, uma parte segura dos votos, e aí a nossa homenagem, lembrança à justiça eleitoral brasileira, às urnas eletrônicas, que é a parte do processo que está devidamente protegida, lacrada e guardada. A outra parte vai ser apurada com uns pouco, menos de 4 mil votos, que estão apurados pela tecnologia da FAUR, e em tendo, acontecendo, dando tudo certo amanhã, abrindo a apuração desse novo dispositivo que vai estar à discussão amanhã dos filiados brasileiros. Nós temos a certeza de que durante a semana a força, a vontade com o que o filiado do PSDB quer concluir esse processo, e a você, filiado do PSDB, nós fizemos com toda a nossa energia. Eu quero um agradecimento, dedicar um agradecimento muito especial a toda a equipe do partido, que tem trabalhado 24 horas para que isso se põe de pé com toda a estrutura dos candidatos.